Salta do aço! Pois é, tenho aqui mais material do cup que acabou de chegar. Ora, toma! É lá! Mais um motulzinho 300V. O que é que chegou mais? O filtro de gasolina. Aqui está ele, o filtro de gasolina. Para vocês não resmungarem comigo, está aqui original Peugeot Citroën. E está aqui também o filtro do óleo, também original Peugeot e Citroën. Isto é porque eu levei nas orelhas de vocês por eu usar os filtros Wix. Mas malta, eu nunca tive stress com os filtros Wix. Nunca, 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 nunca. Nem conheço ninguém que tenha tido. Mas pronto, vocês dizem, mas para andar em track day devias usar os originais porque original... Pronto! Está aqui original, não se fala mais nisso. E o óleo? Mais uma vez, o 300V. Eu fiz os primeiros track days, vocês se lembram, com o Leaky Molly, o 1060. E agora estou a usar aqui o 1040 da moto 300V. Porquê que eu me mudei? Na altura foi para testar a subida de temperatura de óleo. O meu óleo com o Leaky Molly esquentava muito. E eu comecei a achar que com o 300V ficava melhor. Experimentámos. Efetivamente, o óleo anda na mesma lá em cima. Vou precisar sempre no radiador de óleo, se calhar daqui a uns tempos. Mas não anda tão em cima como andava com o Leaky Molly. E a grande diferença é, com o Leaky Molly, por exemplo, o óleo chegava ao máximo. Eu dava uma volta devagar ou parava na boxe para arrefecer. Ele baixava ligeiramente e ia baixando muito devagarinho. Este, o 300V, malta, eu faço uma volta devagar. Ao par, tipo na boxe, 2, 3 minutos de conversa ou a trocar de passageiro ou o que é que seja. Pumba! O óleo cai logo e cai logo um bom pecado. Como tal? Pá! Vou usar este óleo. Não sei se quando usar o radiador de óleo vou manter o mesmo, mas pelo menos até usar o radiador de óleo vou manter o 300V sempre que for para o autódromo. Tenho aqui, mais uma vez, a fatura. E onde é que está o óleo, o Motul são 28,74 cada 2 litros. Esta embalagem é de 2 litros. Eu comprei 4, deu 57€ para ficar com um bocadinho para os atestes se for necessário. O filtro de gasolina, 9,93 e o filtro de óleo, 9,51. Realmente, neste campo, até vos dou um pouco de razão. Então, preço, qualidade, pá, por 9€ os filtros não custa nada meter originais. Mas, eu não tenho tido estresse com os Wicks. Nada, nada, nada. Malta, este material, mais uma vez, foi encomendado da Autoparts Logística. Vocês já sabem, é a minha casa de eleição, mando-lhe tudo lá. Poderá haver mais barato no site de estrangeiros? Poderá haver, acontece, pode haver, não tem problema nenhum. Aceito essa vossa opinião. Mas o que é certo é que, algum problema, eu vou à loja de Odivelas, eles têm a loja cá. Entregam-me, normalmente, de um dia para o outro. Não a vendem em stock, dois, três dias. E, para não falar que é uma casa portuguesa, eu gosto de apoiar os Tugas, porque os Tugas me têm apoiado a mim. Como tal, a gente tem que ser uns para os outros. Eu não paguei este material, mais uma vez, foi a CP Automotive. É o meu patrocinador. Eu vou deixar na descrição... Estou com um bocado de tosse. Vou deixar na descrição o link da CP Automotive. Pedia-vos que passassem por lá, pá, deixassem o vosso like, o vosso apoio. É uma forma de vocês agradecerem por eles nos estarem a apoiar e eu consegui trazer um conteúdo mais fixe, com mais material, com o capo sempre a melhorar. E acho que é bastante porreio. Maltinha do Aço, fiquem bem. Um grande abraço. Sempre que chegar material novo, eu vou dividir e vou lançar novos vídeos. Mesmo que não curtam, deixe o conteúdo. Entra, deixe o like, deixe um comentário. Só para isto ter pernas para andar. Fiquem bem. Um grande abraço. Malta, ganda gás. Gás.